Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre The Romanovs, The Final Chapter. Esse livro saiu aqui no Brasil no ano passado pela editora Roco, vou colocar a capinha aqui do lado, é bem parecida com a edição em inglês, só que é o seguinte, esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 1995. Esse livro aqui provavelmente foi trazido para o Brasil no ano passado por conta do centenário, da Revolução Russa, aquela coisa toda, mas é um livro um tanto quanto desatualizado, gente, eu já vou explicar porquê. E o subtítulo da edição brasileira ficou um pouquinho diferente também, né, o fim da dinastia, mas enfim. Esse livro aqui também foi escrito pelo Robert K. Massey, aqui nesse projeto de leitura sobre o Samuanova, a gente já leu três livros dele contando com esse aqui quatro, foram eles então, o incrível Pedro Grande, gente, aquela biografia do Pedro Grande é maravilhosa, se vocês tiverem oportunidade de lê-la, leiam, porque é espetacular. Eu li também a Catarina Grande, mais um livro excelente, mas enfim, é que o Pedro era uma figura mais, como é que eu vou dizer, mais simpática talvez. E o último livro dele resenhado aqui no canal foi então o Nicolau e a Alexandra. Naquele livro a gente tem então a biografia do último Kisari de sua esposa, e a gente fica conhecendo também as filhas e o herdeiro ao trono também, o Alexei, mas enfim, naquele livro a gente até tem um último capítulo contando pra gente o que teria acontecido com a família, mas nesse livro aqui, que saiu então, como eu disse pra vocês, em 95, a gente vai ter toda a investigação em busca ali da ossada, da família e tudo mais. O primeiro capítulo desse livro já é devastador, porque ele vai contar pra gente com detalhes e baseado nos depoimentos das pessoas que foram lá e fizeram tudo aquilo com aquela família, então a gente tem todos os detalhes, tudo o que foi dito pra convencê-los a descer até aquele porão e tudo mais, como eles foram... gente, isso sempre acaba comigo, como eles foram dispostos ali naquela parede, como se fossem tirar um último retrato, enfim, detalhes terríveis nesse primeiro capítulo. E na sequência a gente vai acompanhando aqui nesse livro então a descoberta do destino final desses ossos, como foi feita a identificação de cada um daqueles corpos e como chegou-se à conclusão de que duas das crianças estavam desaparecidas, não estavam ali naquele mesmo túmulo, digamos assim, com o restante da família e seus empregados, enfim, o pessoal que ficou com eles até o fim. Até a moçada de cachorro foi encontrada ali, minha gente, mas então. Isso tudo foi descoberto ali no início dos anos 90, só que antes disso já existia uma comoção muito grande do povo russo e pessoas fingindo serem então a filha mais nova e o filho mais novo também. Então surgiram diversos impostores jurando que eram Alexia e Anastácia e eram pessoas, assim, absolutamente esquisitas, pra dizer o mínimo, porque elas realmente desenvolveram ali características que poderiam ser facilmente confundidas com as dos filhos dos Kizares. Então era muito difícil você provar que aquelas pessoas não eram Anastácia e o Alexia. Então eles iam atrás de sobreviventes da família dos Romanov, que estavam espalhados ali pela Europa. Acho que eu já comentei com vocês sobre isso no último vídeo, mas a família real britânica tem muito a ver com os Romanov. São parentes muito próximos. A rainha Vitória era avó da Alexandra. Então, assim, existiam pessoas na Inglaterra mesmo que conheceram os Kizares e tudo mais que poderiam fazer essa comprovação, se eram ou não. E o engraçado é que, assim, esses parentes próximos que conviveram com os Romanov e tudo mais sabiam que eles eram impostores. Mas outras famílias acolheram essas pessoas como se fossem realmente Anastácia ou Alexia. Com relação a Alexia, isso até que durou pouco, mas com relação a Anastácia, isso durou anos. Teve até uma moça que morreu jurando que era Anastácia, entendeu? Mas depois surgiram familiares que disseram Olha só, ela não era Romanov coisa nenhuma, era só uma louca, enfim. Então a gente vai ter as histórias dessas pessoas aqui nesse livro também. Mas o mais interessante aqui nesse livro, pelo menos na minha opinião, é realmente a investigação em cima dessas ossadas. Então, na Rússia, eles não tinham a tecnologia necessária para comprovar 100%, digamos assim, que aqueles corpos encontrados eram realmente os Romanov. Então o máximo que eles conseguiam fazer é pegar os retratos de cada um dos familiares e comparar ali com aquelas ossadas, enfim, fazer uma sobreposição da foto sobre a foto do crânio, por exemplo, de cada um deles. E assim eles foram concluindo algumas coisas. Só que essa investigação só andou de fato quando um renomado especialista nesse tipo de medicina legal veio então dos Estados Unidos. E era um cara que já tinha participado de diversas outras grandes investigações desse tipo. Então esse cara, inclusive, era fã do K-Mess, ele já tinha lido Nicolau e Alexandre. Aquele livro saiu na década de 60, como eu disse para vocês, e esse aqui só em meados dos anos 90. Então ele já conhecia a história dos Romanov, ficou muito interessado, foi até a Rússia para fazer esse serviço também. Com o advento dos testes de DNA, isso ficou mais fácil de ser comprovado. Era só encontrar ali os parentes mais ligados aos Romanov, os mais próximos, e fazer esses testes. Só que ainda nos anos 90, isso era muito caro. Então eles não podiam, por exemplo, fazer esse teste de DNA com cada um dos malucos que surgiam dizendo que eram Anastácia ou Alexei. Então, na verdade, esse livro aqui vai terminar com essa comprovação de que aquelas pessoas eram simplesmente malucas, aficionadas por essa história, que acreditavam. Muitas delas realmente chegaram a escrever livros, biografias, entendeu? Da família e autobiografia também, contando a própria história e tudo mais. Então, assim, por que eu disse para vocês no início desse vídeo que esse aqui é um livro incompleto, desatualizado? Porque no início dos anos 2000, foram descobertos então os dois últimos corpos que ficaram faltando, o da Anastácia e do Alexei. Aí nos anos 2000 já era muito mais fácil de se conseguir um teste de DNA e tudo mais, então isso ficou comprovado. Mas como eu disse para vocês, esse livro aqui para em 95. Então, conforme a leitura foi correndo, eu até fiquei com a esperança de que lá no finalzinho tivesse, assim, um capítulo extra de atualizações, mas não temos, gente. Então, caso você se interesse principalmente pelas histórias dos impostores que surgiram dizendo que eram Anastácia e Alexei, esse aqui é o livro para você. Esse livro aqui, realmente, dos livros do KMS, para mim foi o mais fraco. Eu realmente só gostei muito dele ali nos primeiros capítulos, conforme a investigação em cima daquelas ossadas foi correndo. Depois, quando ele começou a contar essas histórias dos impostores, para mim, pelo menos, caiu bastante o ritmo, os capítulos ficaram bem mais longos, e eu já não estava mais interessada na vida daquelas pessoas. São impostores, caramba! Mas pode ser que esse livro seja bastante interessante para alguns aí de vocês, então fica aqui a dica. O livro traz também diversas fotografias. Essa é a minha edição, pelo menos, né? Não sei como é que ficou aí a edição brasileira, mas tem vários encartes com fotografias, tanto da família Romanov, aqui, ó, duas das filhas. Essa aqui seria, então, a Anastácia, né? A filha perdida que foi encontrada no começo dos anos 2000. E é isso, gente. Ele vai contando para a gente também como a casa em que os Romanov foram chacinados se tornou, depois de um tempo, um museu. Mas ali no final da década de 80, se eu não me engano, o próprio Gorbachev determinou que aquela casa devia ser demolida e tudo mais, enfim. Então essa casa não existe mais. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem uma fotografia do porão onde eles foram chacinados. Enfim, gente, fica a dica aí para vocês, né? Como eu disse para vocês, caso você se interesse aí pelos impostores, eis o livro para você. Caso você se interesse por Medicina Legal também, os primeiros capítulos são excelentes mesmo. Então é isso, nos próximos meses eu devo voltar com mais leituras sobre os Romanov, mais indicações de livros para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande para todo mundo. Até mais.